Os moradores da cidade de Janaúba receberam na última sexta-feira, dia 31 de maio, várias obras inauguradas pelo prefeito José Aparecido, com a presença dos deputados Diego Andrade e Tadeuzinho. Várias ruas e avenidas foram asfaltadas e inauguradas, como a Avenida Santo Vila, via de acesso ao aeroporto da cidade. O terminal de passageiros do aeroporto Mário Sena, que foi todo reformado e já autorizado pela ANAC, a Operar Pousos foi reinaugurada. A reforma da rodoviária e a praça em seu entorno foram reformadas. Os passageiros, que por aqui passam, terão mais conforto. A UBS Milton Borém foi toda reformada e também foi reinaugurada. O tão sonhado Hospital do Câncer, com a implantação da UNACOM, Unidade de Alta Complexibilidade em Oncologia, no Hospital Regional de Janaúba, foi inaugurado pelo prefeito José Aparecido. E foi feita uma homenagem ao motorista Marconi Kleber, que faleceu em um acidente, transportando pacientes para tratamento. O Hospital do Câncer recebeu seu nome. Eu, como esposa dele, estou muito feliz, mas muito mesmo. Meus filhos também, com certeza. Ele, pelo trabalho dele, ele ajudava muita gente. Ele tirava dele para dar para as pessoas. E ele era um grande homem. Confesso que na data de hoje abriu um Hospital do Câncer para atender toda a Serra Geral e Norte de Minas. Uma UNACOM. A gente poder participar com trabalho, com recursos, ao lado desse time liderado pelo José Aparecido, é uma honra mesmo. É uma maneira de fazer política com P maiúsculo, entregando resultados concretos. Agradecer ao secretário de Estado de Saúde, doutor Fábio, em nome dele, governador Romeu Zema. Agradecer também os nossos senadores, todos os amigos que se ajudaram. Pará, Alisson, Tiago, Tadeuzinho, meus parceiros nessa luta. Muito orgulhoso de estar aqui, nesse momento, participando da inauguração oficial do nosso Hospital do Câncer de Janaúba. A gente já começa com muita força, né? Já com um braço em Porterinha. Porterinha também tem a unidade. Citar isso aqui é parceria, né, gente? Parceria. A saúde é integrada. Então, o prefeito Juraci fez a parte dele, nós ajudamos. Fez em Porterinha a estrutura que já está funcionando. E agora, em Janaúba, toda essa integração, né? Porque aqui tem estrutura para fazer cirurgias maiores. E aí fica essa integração, que é o que precisa ter na rede de saúde. Parabéns a esses dois grandes prefeitos. Prefeito Zé Aparecido e prefeito Juraci, que estão fazendo uma revolução com essa implementação do serviço de câncer de atendimento em toda a Serra Geral. E as inaugurações continuaram à noite, na 41ª Expo Janaúba, aqui no Parque de Exposições. E nós fomos conversar com a população para saber a aceitação da gestão do prefeito José Aparecido. Melhorou bastante aqui, depois que ele entrou. Você acha que melhorou a saúde, a educação? Sim, bastante. Uma nota de 0 a 10, qual número você dá? 10. Viu uma melhora, né? Tanto no hospital, né? E tanto na atenção primária. Hoje a população, ela tem um atendimento imediato, né? A questão dos exames. Hoje são atendimentos mais resolutivos. Mudou muita coisa, né? Na área da saúde, a saúde hoje está melhor. Você acha que ele vem aí cuidando da infraestrutura da cidade, fazendo asfalto, estrapando buracos, isso é bom? É ótimo, né? Tomara que chegue lá em casa, que lá está precisando. O prefeito José Aparecido e toda a sua equipe, juntamente com o deputado federal Diego Andrade, entre outras autoridades, em solenidade no estágio da prefeitura, assinou ordem de serviço para pavimentação de mais ruas e avenidas, além de entregar mais veículos e máquinas para a frota da prefeitura. Pagamentação Pagamentação